A equipa está unida, trabalhamos bem nesta semana para conquistar os três pontos agora em Famlicão. Vai ser um jogo difícil, as equipas do Norte já são um bocadinho mais ambiciosos, mais fortes fisicamente, os duelos são mais intensos e temos que estar preparados para a segunda bola, para adaptar um bocadinho o nosso jogo, ao que não estamos um bocadinho em costume aqui na zona sul. Mas estamos preparados para o que vem. Todas as equipas que estão na taça de população queremos ganhar, sabemos a nossa qualidade, as nossas ambições e é todos os dias dar o melhor dentro e fora do campo e conquistar os três pontos em cada jogo. Como eu disse, sabemos as nossas ideias, o que estamos a treinar, sabemos da forma que vamos posicionar, vamos defender e é isso, é transportar as ideias que temos no treino para o jogo e fazer o que estamos a treinar.